Música Quando estou com você, meu bem Faz tanta falta não ter você Minha razão de viver Eu não resisto a essa paixão Salva esse meu coração E por te amar demais Tudo que sempre quis Foi te fazer feliz Enfrento tudo no mundo Por essa paixão E por te amar demais Eu não vou desistir Não te deixo partir Não sei viver sem você Salva meu coração Muito bom! O Boxer veio hoje recebendo o Johnny Raoni aqui no programa Meninos, bem-vindos! Obrigada pela participação aqui Por terem atendido o meu convite O que é isso, Vanessa? Pra gente é muito bom a gente poder estar com você aqui no seu programa Sempre que puder A gente vai estar aqui Falando um pouquinho do nosso trabalho pra vocês Muito bom! As portas vão estar abertas Até a gente estava comentando aqui Vai sair um DVD novo, é isso? Daqui 15 dias O novo DVD O novo CD do Johnny Raoni Vai estar em todo o Brasil A gente gravou Na festa do Morango Novamente Mais de 50 mil pessoas Gravou músicas nossas Músicas inéditas E também músicas de outros artistas Tá muito bom o DVD Tá muito bom! Realmente eu vi aqui São 32 músicas, né? E o outro vai sair mais ou menos 35 músicas aí Dá quanto tempo? Quantas horas de sucesso? Dá 2 horas e 35 Foi aí 2 horas e meia de sucesso, né? Muito bem, gente! Olha só! Essa música que vocês cantaram É uma música nova, né? É, salva meu coração É uma música que está tocando em todo o Brasil Em todas as rádios aí Muito bem aqui em Brasília Essa música está bombada, né? É, está tocando bastante Tocando bastante A gente está até um pouco rouco, né? Começamos o show Terça-feira, terça, quarta Só não cantamos segunda-feira, né? Hoje tem show Graças a Deus, né? Terça-feira, o mundo é o show direto Graças a Deus Graças a Deus, é muito bom Mês dezembro Comemoração, confraternização Pra todo mundo, amor E hoje é lá no Coliseu No Pistão Sul Já aproveito, faz o convite Chamar todo mundo hoje Lá no Coliseu Muito bem Conheci Johnny Raoni Amanhã em Alexânia Sábado em Planaltina Domingo, Planeta Cautry Frente ao Riacho Vundes Esperamos vocês lá Eita, a agenda está bem Estão faturando Batendo a maquininha Muito bem Esse mês tem que trabalhar, né, menino? Tem que trabalhar Muito bem Leite nem está caro Tem que dar leite para as crianças, né? É isso aí É verdade Tem que comprar leite Gente, eu quero saber Da história de vocês Como é que começou Johnny Raoni? Johnny Raoni começou Na cidade de Santo Otônio Descoberto, né? É lá, é, toda, todo em julho Meio de junho, em julho Tem as festas juninas de Santo Otônio E o Raoni cantava mais o irmão dele A dupla dele chamava Era... Michael Motta e Raoni Marrone Marrone, o nome dele era Marrone Ainda bem que trocou Troquei E o meu era Johnny Kleber, né? Ele cantava com o irmão meu também Sempre nas rodas, aí de viola e tal A gente cantava lá E o pessoal gostava de misturar as duplas, né? Vai cantar com... Mudava a banda E sempre quando eu e Raoni cantava A gente se destacava, né, pessoal? Gente, vocês tem que montar a dupla vocês dois Aí, que vai dar certo E onde eles iam, eu A gente tava indo atrás aí, né? Só que o outro, rapaz Gostava de uma manguaça danada Ia pro show, bebia, chorava Chegava tarde Chegava tarde Sempre eu tava lá E desafinava também Eu falei, rapaz, eu tenho que deixar esse cabo de mão aí Tem que deixar pra lá Fazer a dupla nós dois mesmo E aí conseguimos Já tem graça a Deus A dupla tem 13 anos aí Dando certo Todo o Brasil Duas meses atrás Fizemos uma turnê em Santa Catarina É bom, é bom falar isso Falar que as pessoas acham que é só Brasília Mas não, tem trabalhos Vão pra outros lugares, né? Exatamente Goiás Vocês vão muito pra Goiás Goiânia, né? Goiás, Minas, São Paulo Santa Catarina a gente passou um fio tão grande Se o pessoal quiser também visitar o nosso site Vai vir lá no Orkut Pode falar O site é o www.jonyraoni.com.br Tem nosso Orkut também Tem as fotos lá A gente cantando abaixo de 3 graus, né? Menos 3 A gente tá aparecendo o César Menotti e o Fabiano Desse tamanho Tanta roupa Tanta roupa pra esquentar, né? Tanta roupa Nossa, e faz mal pras caras vocais Esse frio, né? É ruim pra cantar A gente vai voltar esse ano agora E vai ter mais 30 shows lá o ano que vem Rio da Catarina? Rio da Catarina Olha, mas rendeu, tá vendo? Como passar frio dá certo às vezes? Dá certo, é bom A gente vai lutar a luzinha agora Não é? Meninos, falando em música Quero que vocês cantem mais um pouco pra gente Por favor Vamos cantar a honra O Quero aí Que foi o sucesso do Johnny Raoni Levou nosso trabalho aí pra todo o Brasil O Quero Quero te dar meu amor Em troca quero seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De gosto colado Quero ver seus olhos sorrindo Me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acorda te sentindo Dentro do meu coração Eita, eu adoro essa música Isso é o quê? Essa música é tão gostosa de escutar De dançar também É gostosa de escutar É muito bacana de escutar Meninos, então, olha só A gente vai daqui 15 dias, né? 15 dias mais ou menos Eu quero voltar aqui Pra gente fazer o lançamento Vamos trazer vocês ano que vem Que agora a gente Começa agora, já acabou o ano Enquanto até vocês lançarem Não vai dar mais No ano que vem, então E a gente volta A gente já sela o compromisso Eu sou bem... O que eu falo, eu cumpro, viu? Então tá beleza Então a gente já lança aqui Então a gente lança com exclusividade Vocês aqui no meu programa primeiro Pode ser? Pode ser Então até a primeira quinzena de janeiro A gente lança vocês aqui A gente vai fazer um monte de DVDs CD e camiseta Pra sortear Isso, muito bom Adoro a artista que participa Que é engajado Acho isso muito bom Podem trazer, a gente vai A gente faz um sorteio E eles vão adorar Vim aqui buscar Vamos fazer essa parceria Vamos fazer Vai ser bem bacana Já falamos dos shows Que tem esse final de semana Vamos relembrar Vocês vão estar lá na Coliseu, é isso? É, hoje na Coliseu Amanhã em Alexânia Sábado em Planaltina E domingo Planeta Cautri Que horas que começa o domingo lá? Domingo é a partir das 10 horas Vocês não atrasam não, né? Não, nunca atrasam Não Pontual Mas às vezes tem que atrasar Pra dar o charme Né? Meninos, a gente vai encerrar o programa agora Eu quero agradecer a participação de vocês Que vieram aqui cantar E abrilhantar Abrilhantar o meu programa Tá bom? Vamos fazer esse compromisso Selado e carimbado Até a segunda quinzena de janeiro Vocês estão aqui Pra lançar um novo trabalho Então tá bom A gente agradece A você e toda a sua produção da ISTV Forte abraço Vamos tocar a nossa saída Então vamos lá Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Semana que vem a gente volta Porque ele quer Eu tenho certeza Um beijo Beijo Fiquem agora com mais Johnny Raoni Beijo Tchau Tomara que chova Chuva de amor Pra apagar a chama Que em mim ficou Eu quero que o vento Me traga você Pra matar a saudade Que me faz sofrer Eu quero sorrir Eu quero gritar Ficar em seus braços Dormir e sonhar E ver com você Essa louca paixão Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios E me entregar Tatuar seu nome No meu coração Tatuar seu nome Tatuar seu nome No meu coração Tatuar seu nome No meu coração Tatuar seu nome No meu coração